E não conseguiu ficar o que é um bicho que é uma seca de poder e imparável. Ou seja, ele não se condenou em ser governador, queria ser presidente. Eis que foi pra disputa com a nossa companheira de ouro. E ele dizia, ela é isso, ela é aquilo, ela não tem competência, ela não tem prática, eu não é questão bom, eu não é questão mágica, eu vou dar o que eu faço para o Brasil. Conclusão, ele perdeu as eleições e ele agora não sabe se car, sem o mandato. E deveria ficar quieto e esperar pra disputar o Evo Trazer em 2012. Ou quem sabe que no ano de 2018, 2030, 2040, vai votar aqui nesse presente de São Paulo é imaginar que o povo da cidade mais importante da América Latina, que o povo mais importante da cidade deste país, é todo. será que ele não sabe, será que ele não sabe o que continuou andando em cheio de São Paulo? Ou ele vai cair fora logo? Ou seja, o que nós temos que tomar cuidado é com esse tipo de gente, que nunca está contente com o mandato que tem e que é destruído ao outro. Depois, primeiro, nós temos um outro problema nesse país, que é importante contar para vocês. Eu já falei de dois candidatos que lhes cumpriram tudo, o outro foi o Córnio. O Córnio, não foi prefeito, não foi governador, não foi presidente, não conseguiu cumprir o mandato. do que as pessoas precisam aprender a serem nele para uma coisa que lhe avergonha e cumprir o mandato para não aprender.